Correce os Balanam Split, molecada, tamo aqui Começando mais um vlogzera, tá ligado, mano? Hoje é quinta-feira ainda, mano Semaninha de prova agora Essa semana e a semana que vem é semana de prova Prova final, tá ligado? Mano, vou pro Brasil Pra Niterói, no Rio de Janeiro, que é onde meus pais moram Sábado que vem, dia 13 Então já já vou ter que começar a arrumar tudo aqui, mano Guardar a porra toda, cês vão acompanhar aí, mano Vão acompanhar minha quest, minha missão De volta pro Brasil, de férias E mano Teoricamente eu volto pros Estados Unidos Em agosto Não sei a data exata, mas em agosto Pra essa universidade, tá ligado? Pra jogar basquete mais uma vez No meu segundo ano, meu sophomore year E cês vão acompanhar aí Minhas férias, minha preparação pro basquete Não sei o que eu vou fazer pra vocês No YouTube lá, enquanto estiver no Brasil Mas vocês podem pedir aí, mano Eu pretendo fazer vlog, tá ligado, mano? Fazer vlog, vídeo de preparação do basquete Pra galera que curte os vídeos de basquete ir Não sei, mano, vamo ver Se pá, eu vou visitar o Carlos no Texas E no México E se pá, ele vai ir pro Rio também Então, mano Relaxa que vai ser pica Mas É isso, mano Vou encontrar o Carlos agora, mano Porque um dos vlogs Eu acho que foi o penúltimo vlog que eu postei A gente falou que se batesse 6k de likes E a gente ia numa casa, mano Que é queimada nos trilhos de trem Não dá pra ver aqui Então, bateu Tá até com 7 mil likes E aqui tem que cumprir promessa Então nós vamos botar lá, mano Não sei se ele vai E eu falei, mano, vamo comer Depois que eu comer eu vou falar Bora lá, mano Tu falou que ia Mas ele vai peidar a certeza Mas vamo ver, mano Vamo brotar lá, então E mais tarde eu vou treinar, mano Vou malhar e treinar arremesso Tem que matar muita bola, mano Ano que vem Mas é isso, mano Vamo lá buscar esse Cabeçudo Eu vou jogar com esse moleque mais tarde Basquete, revanche Eu tenho, eu tenho E tu aí, coi? Tudo bem? Tudo bem Pronto, eu vou ir pra casa Tá com sono, mano? Tá com sono? Uhum Acorda, mano Tem muito sono São, mano, são quase 2 da tarde O moleque tá com sono Doce Só dá doce Então, né? Ah, quase 1 da tarde, então, mano Tem muita fome Por que? Tu só dorme, mano Bicho preguiça Não, essa vida é cura, me mata É? Meu garoto, Chaelin Tá ligado? O moleque que viu todos os vídeos de YouTube Todos os vídeos de YouTube Você gosta dessa música funk? Eu amo, eu amo tudo 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 Eu amo Eu amo as grandes Booty-ass girls Que dançam Mas aí, mano Ele falou que vai ter uma Supposedly, né? Você vai pra essa s***? Supposedly Eu amo tudo 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 Cinco de Mayo Tomorrow Eu vou colocar o Instagram Na descrição Me too Eu vou colocar o Instagram Na descrição Oh, s*** Eu vou colocar Eu não sei o que isso Mas aí, você tem que aprender Você viu Quincy Dizendo El Bicho O que isso significa? Isso significa que é lit El Bicho? El Bicho El Bicho El Bicho El Bicho El Bicho El Bicho Shoutout to Ronaldinho Shoutout to Ronaldinho Ronald Ronaldinho How do you pronounce that motherf***ers name? Ronaldinho Ronaldinho Yeah Ronaldinho Ronaldinho It's a D-I-H-O D-I-N-H-O S*** Shoutout to Pelé Pelé Acabei de puxar a câmera Tu aparece Puxou a câmera? Puxei a câmera Aparece o pai, pô Yeah Mano, a gente tá indo lá Na casa assombrada, viado Na casa assombrada? Na casa queimada lá, mano Que casa queimada? Lá na puta que pariu Lá no estrilho de trem, fi Ih, mano Assombrada? De onde, mano? Ih, queimadão o bagulho O que você está na ponte? Ele está na ponte Ah, eu estou na ponte Toma aqui com o meu parceiro Esse aqui é o mais pique que tem, mulek O mais foda Dê algo em italiano, por exemplo, mano O que eu quero dizer? Dê algo assim Eu amo vocês Tchau, amiti Vocês estão gravando? Vocês estão gravando? Vamos lá com nós, pôrra Bora lá, mano, bora lá, bora lá Tu é explorador, mano Tem mais o que fazer, mano Tu é explorador, mano Rapidinho, mano Caralho Porque tu é grande, mano Você aparece ser um bicho, mano Esse é um... É... Não, não é Não, não é Nós não vamos entrar lá Nós não sabíamos disso Nós não vamos entrar lá Oh, está postado Eu não sei Estamos brotando aqui já Nos trilhos de trem Que é o caminho pra casa Lá, mano Logo ele vai ser louco, hein Esse trilho de trem Vai pro Brasil Vamos ligar o trem Vamos esperar e passar, gente O Carlos sempre sai correndo Tu já viu o Carlos correndo Pim, pim No trem? Não, nunca vi Mas estamos aqui, mano Sim, mano Nós estamos aqui Nós só temos os ruins, sabe? Certo? Certo Estamos chegando Estamos aí, molecada Estamos brotando no bagulho louco Muito bicho, né, mano? Defina a bicha Só mostrar uma foto dele Não, nem, 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 nem É difícil isso ai mano, ai caiu seu animal É a primeira vez em 200 mil passos Tamo chegando aqui mano, mas se ligue nas casas que tem aqui já Tá maluco muleque Olha os bagulho que tem aqui mano Tudo queimado ali também O bagulho tudo caído aqui Nós estamos com um militar aqui mano Qualquer coisa só ele falar que ele é do exército Ele mata todo mundo Já seu lixo É ali mano, não da pra ver, era um bagulho vermelho Pô mano, um modo bizarro aqui mano Você está com medo mano? Sempre Não tem nem chão no bagulho mano Caralho bizarro isso aqui Cadê o Felipe mano? Felipe 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 O que que tem ai? O que que tem ai? O que que mudou nele ai? Viu de costa ai? Não tem nenhum aqui não Tem um aqui ó Caralho, estou com um na perna Qual é mano? Porra, botou em mim o animal Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira, tira... Não gruda no bagulho dele porra Tira, 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 tira Ai filha... Espeta pra porra essa desgraça mano Para de mal porra Toma no... Aaaaaaai espi... Ele é grande no topo? Sim Ele vai todo o caminho aqui Eu gostei também Cuidado aí mano Tem péssimo fogão ali mano Tá tudo bem tá mãe e pai Não se preocupem Eu tô bem mano Tá tudo bem tá Uau Cuidado mano Não faz isso esse ferro não tá firme Olha o trem viado É Itachi Ai mano No Youtube O moleque do Nepal aí Fala aí mano Salve pro Nepal Eu sou do Nepal Tchau 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 Tem que usar a camisa do Botafogo lá Eu não gosto Eu gosto É bonita Climinha tá bonito Fala tu Que isso? Uh, goala, goala, goala Goala, goala na minha bola Oh my God Com o que? Quando Deus te desenhou Ele tava sem borracha Quando Deus te desenhou Ele tava sem borracha Quando Deus te desenhou Na beira do mar Como é que tá a vida aí, mano? Felipe foi na festinha ontem Tava embrasadão, curtiu lá, mano Embrasado Foi o bicho, mano A minhoca aqui Coé, não pega dessa porra não, mano Que nojo, moleque Qual é, moleque? Aí, Carlos Mó cuzão, mano Tu não gosta de minhoca, não? La cucaracha La cucaracha La cucaracha Ai, rapaziada Tamo aí, ó Acabamos de puxar Acabei de puxar aquele treininho físico aqui, tá ligado? Dei uma corrida Tive que meter a chuteira pra correr essa grama aqui Os moleques jogarem no futebol Os moleques jogarem no futebol Eu só corri mesmo, mano Ei O Carlos tá ali, mortão ali Sem físico nenhum Ei 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 Tá prendida? Oi, moleque Sobrevivimos Na noche de ayer Com muitas meninas gostosas Muitas meninas gostosas Jogo muito futebol Que? Vem aqui então Vem aqui então Vem aqui então Vem, vem, vem Vem pegar a bola de mim Vem pegar a bola de mim Pô Mano, no se canse o este moleque Muuuuto attivo, mano Tô pegar a bola de mim Tô pegar a bola de mim Tô pegar a bola de mim, porra Aqui, olha o medo dele Olha lá o medo dele Olha lá O calor de mim Vamos lá Esse é o cautchão Ih, olha o cautchão O que é isso? O que é isso? Eu sei, isso é o que eu digo. O que? O que? Uuuuh! E aí, mano? O meu pai fez o uniforme hoje. Raiados. Deixa eu mostrar a tua boneca, mano. Raiados. Muito bicho. Muito bicho, né mano? Olha o outro aqui. Ele está investigando a Call of Duty. Não consegue me ver, mano. Está camuflado. Com o meu... Com o meu piel, mano. Mas eu posso filmar ele? Não pode nem filmar o que estão falando. Mas então, mano. Estamos voltando para o quarto aqui já. Vamos quebrar aqui a direita. Aqui, mano. Não vou com você no seu quarto, não. Não vou no meu quarto, mano. Me trocar de roupa. Você vai, eu não. Eu estou de boa. Vou mostrar para vocês aqui, mano. Aqui é tudo dormitório dos caras militares. Esses aqui todos, ó. Menos lá. Lá é um escritório. Tem aulas mesmo. Mas, ó. O nosso prédio é aquele lá. Lá no fundo. Aqui é tudo dos militares, mano. Mano, se liga. A mina tá com um furão ali, viado. De estimação. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Eu não posso correr. Não posso correr, espere. Mano, olha que loucura, mano. Só nos Estados Unidos mesmo que tem essa porra, mano. A mina tá com um furão ali, viado. Tu gosta de furão, mano? Você gosta de furão, mas no furão. Você gosta de furão, mas no furão. Filipe, Filipe. Caralho! Filipe, Filipe. Caralho! Mano, isso é... Oh, meu Deus! Felipe gosta de furão. A furão no cu. A furão no cu. A furão no cu. Sim. Que vilagem, mano. Que vilagem, mano. Bro, é tão lindo! Vocês querem pedalar? Eu sei... Eu estou meio assustado. Isso é tão legal. Eu não quero fazer um vídeo, porque é tipo... O que você tem que fazer para ter um desses? É um, ele é meu espírito de apoio. Ele é um, eu tenho um outro em meu quarto. Isso é tão legal. Mano... O que que tu achou do furãozinho ali? É furão... Parecer... Muna pioca com patas. E com pelo. Muna pioca peluca com patas. O Filipe gostou. O Filipe até brincou. Filipe, Filipe. Filipe gostou. É furão, né? Filipe fez carinho. Fez carinho no... Rapaziada! Seus cabeças de galo. Tamo junto, moleque. Acordei agora. Hoje é domingo, mano. É... Vou explicar para vocês porque que a gente não fez nada sábado. Foi o seguinte, mano. Cara, tá mó ventaninha, mano. Como é que tá o tempinho aí? Mas enfim, mano. É... Essa semana agora é a semana de provas finais, tá ligado? É a última semana de aula. E... Muitos dos professores, mano, passaram... Passaram... Tipo... Prova ou projeto para domingo. Tá ligado? Tipo... O Carlos, por exemplo, ele tem uma prova hoje meio dia e meia, mano. Porque prova final... A semana de prova final é assim. Aqui no Brasil tem bagulho fim de semana também, tá ligado? Mas enfim... Então, mano. Sexta-feira ele negolou pro. Cês viram aí, mano. Foi louco o negócio. Mas aí sábado, ontem... O general ficou de boa estudando. E é isso, mano. Vou encerrar esse vlog por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. Tá ligado, mano? Mas... Mas é isso, mano. O próximo vlog aí vai ser o último vlog aqui dos Estados Unidos. Sem ser esse, o próximo. Vai ser o último vlog aqui nos Estados Unidos. Eu não estou indo pro Brasil de férias. Fico lá até agosto. E aí depois que eu voltar de agosto vai voltar... Temporada de basquete, treino, viagem, jogo da NCAA, Jogo dos Mulheres de Futebol. Vai ser pica, mano. Vai ser pica. Vou ter o quarto com o Carlos ano que vem. Então... Prepara. E é isso, mano. Espero que vocês tenham curtido aí. Se tu não é inscrito aí, se inscreve ainda. Liga o sininho, mano. Pra tu receber as notificações, tá ligado? Mas então... Tamo junto. Tudo nosso, moleque. É o bicho. Cês já sabem. Fiquem com Deus. Na paz. Tudo nosso. Tchau, tchau.